Eu sou a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Mano, você tem demência? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Não, eu tenho que responder quem me acusou. Doutor, e esse é um interrogatório, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento eu conduzo o ato. Corte rápido. Faca. É tramontina. Mas, doutor, pela ordem, meritíssima vida, nos termos do que dispõe a Constituição e as leis de processo penal, a silêncio é bem, sabe? O interrogatório é o ato em que o acusado exerce a autodefesa. Tem que ter a mais absoluta liberdade para expor os fatos e indagar a respeito do que está sendo acusado. Pela ordem, doutor, que ele demonstrou até agora... Não, 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 eu estou me dirigindo a meritíssima juíza, não estou falando com vocês, não abra este diálogo lateral, estou falando com a meritíssima juíza. Não, 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 não vou, eu estou me dirigindo ao juízo. Eu vou interromper... A seleção quer substituir o juízo? Não, o senhor que vai trabalhar numa condição da audiência, doutor. Não, eu vou interromper o áudio nesse momento, se o senhor não... Eu posso fazer as perguntas ao seu cliente, o senhor orientou ele do que está sendo acusado nesse processo, ele está apto a ser interrogado, ou o senhor precisa sair dessa sala e conversar com ele e ele retornar? Absolutamente. Corte rápido. Faca. É tramontina. Absolutamente não, eu só quero que ele tenha a liberdade de, nas formas da Constituição e da lei, responder da forma como ele acha adequada. Ele responde respondendo, não fazendo perguntas ao juízo ou acusação. Ah, se fudeu. O senhor se sente apto a ser interrogado neste momento, senhor ex-presidente? Eu me sinto apto, eu me sinto desconfortável. Acertou! Se o senhor se sente desconfortável, o senhor pode ficar em silêncio, como eu ia dizer, o silêncio do senhor não será usado em prejuízo à sua defesa. Se o senhor quiser responder as perguntas que primeiro eu vou lhe fazer, depois o órgão do Ministério Público e depois as defesas, o senhor pode responder. E quando é que eu posso falar, doutora? O senhor pode falar, o senhor pode responder quando eu perguntar no começo. Mas pelo que eu sei, é meu tempo de falar. Não, é o tempo de responder as minhas perguntas. Eu não vou responder interrogatório nem questionamentos aqui. Está claro? Está claro? Corte rápido. Faca. É Tramontina.